E aí galera, beleza? O Dret aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui num servidor survival, aonde eu quero criar a nova vila da Irmandade. E a Kingland acabou de atualizar e eles lançaram um servidor survival, galera, aonde a gente pode criar terrenos, jogar com os amigos, criar lojas e explorar todo o servidor da Kinglandia. Fala se isso não é o máximo. Ah, não. Ah, olha quem que eu encontrei ali. Hars, é você mesmo? E aí galera, tio? Mano, vai querer que você tá aqui online também, véi. Claro, cara, pô, a Irmandade inteira tá em peso aqui no novo sobrevivência do Kinglandia, cara, que da hora. Hars, já que tá todo mundo aí quase, vamos sobreviver e vamos tentar bolar um clã, uma base da Irmandade. Caraca, véi, nossa, isso vai ser muito demais. A base, a gente vai criar a Vila Irmandade. Você já acessou o barracmd? Não, cara, o que que tem no CMDs? Olha aí pra você ver, você consegue desbloquear todos os comandos, Raul, isso tá bem fácil de se organizar. Ó, tem o barra money, o banco, tem tudo, Hars, tem até o barra baús, cantamento, da hora, né? Nossa, eu vi aqui que tem um... missões? Deixa eu ver o que que é isso. Missões? Quebre no total duas mil pedras no mundo de recursos pra ganhar uma chave! Eita, Hars, vamos fazer essa missão? Como que a gente vai pro mundo de recursos? Tem o barra mundos, e aqui tem o mundo do Andy, do Nether, de recursos e de sobrevivência. Nossa, achei, achei, Hars, vamos pro mundo de... vamos pro mundo de recursos. Três segundos, a gente vai ser teleportado. Aí, bom, e aqui a gente começa, Hars, aqui a gente começa a nossa sobrevivência, será que a gente pode pegar já essas árvores? Será que a gente pode? Eu acho que não, aqui tá clamado, a gente vai ter que ir um pouco pra longe. Tem que ir um pouco pra longe, olha esse cara, teleporte aleatório, que tal, vamos mais rápido, para interagir com os NPCs, para que teleporte aleatório... Não, aí a gente vai se separar. Você quer continuar? Ô, Hars, vamos dar uma mineradinha junto, então, pra pegar essa primeira missão? Vamos, vamos sim, cara, deixa eu ver. Ah, olha, Hars, aqui a linha vermelha, é, a partir daqui tá liberado, que legal, véi. É mesmo? Não, peraí, caminho mais pra frente, ainda é um pouco mais pra frente. Ah, tem proteção tudo aqui, olha. É porque senão vai ficar muito feio, né, ali. Verdade, verdade, e agora? Agora vai. Agora vai, vamos ver. Aê! Hars, então começa aqui agora a nossa jornada no Kinglandia, e vamos tentar bolar o nosso clã da Irmandade. Sim, cara, olha, tudo tem XP, velho, nossa, eu adoro isso, cara. Eita, Hars, olha quem tá ali. Olha quem tá ali, cara, é o Vitor, vamos mandar um homem pra ele. Ô, Vitor. Ei! Ai! Não tô conseguindo correr, velho, não tô conseguindo correr. Pô, você tá morrendo de fome. Mano, tem barra kit, será que tem comida? Barra kit? Tem comida! Nossa, olha aí! O quê? Kit VIP, kit diversos, caramba, tem vários tipos de kit? Tem ali, ó, kit... Vai no kit membro. Nossa, tem o kit plebeu. Beleza, cara. Plebeu, plebeu, peguei. Cata, cata, cata um par de coisa, velho. Sim, a gente começou muito bem. Eu já vou catar um monte de madeira aqui. Nossa, e eu quebrando madeira com a mão, velho. Ah, eu também, eu também. Nossa, o sofrimento aqui, mano. Deixar tudo organizado, hotbarzinha, tudo de ferro agora. Ô, isso aqui, isso aqui tá melhor que aquele kit inicial do próprio Minecraft, hein, velho. Aquele baúzinho que vem quando você cria o mapa, tá ligado? Aqueles baús lá não vale nada, não. Olha, tem um portal ali, cara. Nossa, o ouro é meu, o ouro é meu. Ô, verdade. Sério? Que já tem portal? A gente tá jogando no servidor, né, gente? Vai ter, vai ter gente aqui, né? É, verdade. Ah, eu ouvi o Serra falar que tinha visto isso daqui, mano. Da hora, velho. Nossa, isso aqui é um survival igual, né? Igual os de Minecraft, cara. Que da hora, não é mal? O que é item creeper, mano? Ô, Victor, não sei se você viu, cara. Existe uma missão. Se a gente pegar dois mil blocos, né, vai ganhar uma chave. E aí essa chave, a gente pode abrir lá no spawn. A gente pode ganhar um looting, tá ligado? Um item muito bom, velho. Caraca, eu não tinha visto daí. Onde foi que vocês viram isso? No barra missões. Barra missões, cara. Barra missões? Barra missões, deixa eu ver. É a primeira missão, ó lá. Mano, pode crer, desbravador de blocos. Se pegar dois mil blocos, mano. Caraca, uma chave avançada, maneiro. Eu já tô catando aqui meus blocos, galera. Ó, eu achei carvão, vai. Esse kit membro, eu posso pegar ele quantas vezes? Ah, é uma vez por semana, gente. Ah, por isso que é bom. E os outros kits? Kit de comida. É uma vez também. Caraca, dá pão e dá cookie. Kit diverso. Mas, falar pra você, o dois mil blocos é bloco, hein? Oh, 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 olha só. Tem um kit youtuber. Nossa, tem um kit youtuber. Eu peguei aqui um monte de coisa de diamante. Meu Deus. Sério? Meu Deus, meu Deus. Começamos bem. Conversos. Eu já aposentei aqui a roupa de couro. Cadê vocês? Não, cadê? Que isso? Meu Deus, velho. Que isso, cara. Nossa, que a galera... Ó, galera, desculpa aí, galera. A galera sai da frente aqui, filho. Bom, para o pessoal que tem um canal no YouTube, entra aí no servidor, né, vai? E pede, tenta pegar a tag youtuber, velho. É, começa com o ronco aí, vê quantos inscritos precisa ter e tenta conseguir saber esse kit aqui amando. Muito melhor, velho. Não, olha a picareta, velho. Eficiência, o futuro de sembrar. Que isso? Nossa, velho. Meu Deus. Começamos muito bem, velho. Olha, eu achei que ia demorar para não conseguir completar a primeira missão, mas vai ser bem de boa, viu? É, eu também estou achando. Caraca, vocês perceberam que no kit de vocês veio 16 diamante, 32 ouro, 32 cobre, 32 fel e 4 barras de netherite? Caramba, velho. Sim. E ainda veio um bloco, ó. Um bloco de grama escrito bloco de reivindicação. Você pode reivindicar uma chunk colocando esse bloco na natureza selvagem. Caraca, velho. Eu acho que vem quando minera, então. Porque olha só, um fragmento básico mais útil pode ser trocado por item simples na loja. Nossa. Será que pode trocar player com player? Olha, eu já posso trocar por aqui. Ah, vocês não viram isso ainda? A loja de fragmentos. Dá para a gente conseguir trocar, ó. Tem uma troca maneira agora. Clica abaixado e clica com o botão direito em um de vocês dois, mano, para vocês verem o que vai acontecer. Peraí, o que é isso que é? Clica aqui para acertar a solicitação do House. Olha! Isso, aí você pode digitar aí, ó. O que você quer me dar, House? É... Vou te dar uns lixos aqui, House. Não, o cara quer te dar uma pena, mano. Vou te dar um pouco de carvão, então. Vou te dar um pouco de carvão. Três garrafas de XP. Tá, então... Não, carvão é uma pena. Aceitei a troca. Aceitamos. Beleza, aceitei a troca. Três, dois, um... Ué, cancelou? Você cancelou. Tem que apertar de novo. Ah, não pode apertar em lugar nenhum. Não pode apertar S que nem sair. Tem que esperar dar tempo. Mostrar o meu XP. Que da hora, velho. Isso aqui, sabe o que que é? É para não dropar item no chão e ele sumir ou alguém pegar. É, bem seguro, né? Bem seguro. É um sistema de segurança, velho. Vamos ver quem pega primeiro as duas mil pedras. Vamos, vamos. Só falta vocês, galera, para vir jogar com a gente aqui, cara. Para ficar mais da hora ainda. Com certeza. Ô, Har, você sabia que dá para jogar pelo celular? É, então. Parece que agora dá para jogar com a Bedrock Edition, cara. Que irado, velho. Nossa. Melhor filme do Brasil, sem dúvida. Dá para você jogar pela Bedrock Edition junto com o pessoal do Java. Então, tipo assim, não tem desculpa da galera não entrar aqui, né, velho? Inclusive, o pessoal que quer entrar aqui pode jogar com nós, velho. Porque a partir do momento que esse vídeo está indo para o ar, o servidor acabou de lançar e a gente está online aqui jogando com vocês, velho. Então, entra aí, galera. Exato, cara. Vem jogar com nós, galera. Só falta vocês. Entra agora mesmo aqui no Kinglandia, no novo survival. Galera, eu vou lá na loja de fragmentos porque eu estou com o inventário cheio, velho. Não estou conseguindo minerar mais, não estou conseguindo fazer mais nada. É, sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou lá no mundo que constrói para ver se eu consigo fazer uma basezinha para mim. Vou reivindicar o terreno lá. Eu estou indo lá. Já o vó está aí, velho. Já o vó. Depois a gente se encontra. Beleza. Depois a gente se encontra, então. Galera, olha só. Quando eu clico aqui no fragmento, como ele é um fragmento comum, eu consigo trocar aqui por decorações. Porém, para me ter um defumador, eu preciso de 32 fragmentos e assim por diante. Existem itens raros, velho. Privilégios, tags, caixas misteriosas. Hum, o que dá para me comprar com privilégio? 500 MKS, eu preciso de 128 fragmentos lendários. Que da hora! Eu consigo comprar VIP apenas com fragmento. Isso é muito legal porque quanto mais jogo, mais fragmento eu tenho e eu posso ter VIP. E temos aqui o mundo de recursos, que é o mundo que vai ser resetado, e o mundo de sobrevivência, aonde a gente pode construir nossa base. Deixa eu ir para esse mundo de sobrevivência. Provavelmente ele vai ser diferente. Esse aqui é o mundo que nunca vai ser resetado e aqui a gente pode fazer a nossa base. E aqui é o spawn. Tá, então eu preciso fazer o seguinte. Galera, deixa eu andar para longe. Eita, Priula, está faltando uma ponte aqui, hein? E eu quero marcar onde vai ser a minha casa para poder colocar meus itens, velho. Porque meu inventário está lotado. Eu não consigo minerar, não consigo fazer mais nada. E eu quero completar a minha missão. Aqui tem um buraco. Vou fazer o seguinte, galera. Vou fazer a minha casa aqui por enquanto. Vai ser provisória. Beleza, vou tancar aqui com pedra para ninguém encher o saco. Agora sim, eu consigo colocar meu baú e guardar os meus itens. Mas eu consigo setar uma home aqui? Sete home. Sete e o nome da home. Então vai ser sete base. Beleza, galera. Acabei de setar aqui, então, a minha primeira home. Se eu der esse comando aqui, ó, barra homes, eu vou clicar aqui nas minhas homes e está lá, ó. Casa. Clico com o botão direito. Daqui três segundos eu vou teleportar para cá mesmo. Olha só que beleza. Então, aqui vai ser o meu armazém por enquanto. Deixa eu quebrar mais aqui. Beleza. Bom, como aqui vai ser provisório, eu não vou morar aqui. e eu não vou proteger esse terreno. Eu estou correndo o risco de deixar meus diamantes aqui, meus minérios, mas eu acho que ninguém vai invadir aqui não, galera. Se eu colocar aqui o comando menu, eu consigo acessar várias coisas do servidor. Por exemplo, loja principal, pets, mundos, teleportes, caixas misteriosas, missões e tempo. Receba recompensa por ficar online fazendo suas missões. Ô, louco, que da hora. Recompensas. Clica para ver. Eita, Piola, que da hora, velho. Fica online por 25 minutos. Recompensa 15 barras de ferro. Nossa, que legal, velho. Fica online por 30 minutos. Olha, já vou pegar aqui várias recompensas. Ah, droga. Agora a próxima recompensa é 8 horas. Nossa, que massa, velho. Olha aí, galera, mais minério para nós. Aqui no barra menu, eu quero dar uma explorada nas lojas. Shop, loja dos servidores. Temos aqui a loja de blocos de decoração. Que da hora, velho. A gente consegue comprar todos esses blocos para decorar a nossa casa. Inclusive, eu quero chamar o pessoal para a gente fazer o grupo da irmandade aqui nesse servidor. Loja de minérios. Eu consigo vender os minérios que eu peguei? Vender. Uh, eu consigo vender os meus minérios de ferro. Ó, eu tenho 40. Eu vou vender metade. Vamos vender um pouco de ouro também, que eu consegui. Agora vem aqui no menu, loja, loja principal. Vamos ganhar aqui nosso primeiro dinheiro. Quando tem esse Vzinho aqui, quer dizer que é de vender. Então, vendo aqui um inventário lotado, né? Que é 2.304 por 600. Então, 24 não vai dar quase nada de money. Vamos vender aqui, ó. Vender. Vendi. Deu 6 money. Ha! Deu quase nada, galera. E eu também acabei de vender o ouro por 29 money. Então, basicamente, o ouro dá mais dinheiro. Imagina quanto dinheiro dá o diamante, velho. A gente tem que começar a minerar diamante para ficar rico, dominar esse servidor. E sim, galera. Como eu falei para vocês, esse servidor dá para jogar até pelo celular no Minecraft Pet Rock Edition. Você vai entrar aqui no primeiro link da descrição e vai ter o IP que é rede.kinglandia.net.br e a porta é 19, 13 e 2. Colocando o IP certinho aqui e adicionar o servidor, pronto. Você já pode jogar pelo celular ou até mesmo pelo Bedrock no computador. Galera, olha que da hora, velho. Eu literalmente estou jogando no Minecraft Bedrock. Como eu estou gravando, eu estou jogando aqui pelo computador. Mas eu poderia entrar pelo celular e jogar aqui com o meu amigo House que está jogando aqui no Minecraft Java. Esse servidor consegue unificar as duas versões do Minecraft, né? Java e Bedrock e a gente consegue jogar juntos. E o Harry já está e vai ficar aqui. Cora, House. Ué? Você está estranho, cara? Cara, se eu falar para você que eu não estou no Minecraft normal. Se você não está no Minecraft, você está onde, Dallet? Eu estou no Bedrock House. Bedrock Edition. Ah, é verdade. Dá para jogar com o Bedrock aqui também. Você está vendo a minha skin? Você está vendo a minha skin? Estou, estou vendo. Você consegue ver a animação minha? Não sei. Como assim? Que animação? Eu estou fazendo a animação, mas essa animação aqui é só para o Bedrock. É só quem estiver jogando no Bedrock consegue ver. Aquela animaçãozinha do Bedrock, sabe? Eu consigo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. House, eu deitei. Que da hora, velho. Você consegue ver o aqui também deitado? Consigo, consigo. Essa daqui eu consigo. Que da hora. Deixa eu dar aqui, ó. Outras animações. Eu posso arrastar. Agora eu posso arrastar, House. Que da hora, velho. Mano, muito legal. É a primeira vez que eu entro no servidor com Java e Bedrock jogando ao mesmo tempo, velho. Eu vou entrar na minha conta Java só para pegar a minha tag de youtuber também. É verdade, verdade. Não, mas a sua tag aqui está em youtuber, Dallet. Tá? Dá, tá barra fly. Ah, é verdade. Eu sou youtuber também. É, eu sou youtuber na Java e na Bedrock. Esqueceu? Olha quem está aqui. Olha o ponto aí, ó. Eita. Olha o ponto, olha o ponto, olha o ponto. Oh, Harz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar para longe que eu tenho um segredo para vocês. Ih, lá e vem. Lá e vem. Eu vou entrar no Minecraft Java e eu já conto para vocês. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vou aproveitar que o pessoal está online. Eu quero andar para longe e eu vou convidar eles para a gente lançar aqui a vila da Irmandade. Mas para isso eu tenho que andar muito para longe mesmo porque o spawn do servidor é logo ali, né, velho? E vamos tentar encontrar também um bioma bem bonito, um terreno bem bonito para a gente começar a fazer a nossa vilinha. Consegui encontrar um lugarzinho bem bonito e perto de um oceano. Então dá para a gente fazer a nossa base aqui, inclusive a base da Irmandade. Eu acho que eu vou mandar mensagem para os caras, galera, para eles dar tempo para mim para a gente começar a fazer nossa vila, nossa aldeia. Ó, beleza. Acabei de mandar mensagem para o Harz. Vamos ver se ele vai responder. Aí, Harz. Boa. Vai ser aqui, Harz. Vai ser aqui, só que a nossa vila está sendo invadida, Harz. Vila? Que vila? Mas não tem nem vila ainda. Ah, mas não vai fazer e olha só, já tem gente morando aqui, Harz. Eita, o Panga. Pera, não bate nele não. Não mata não, não mata não. A gente tem que fazer ele morrer sozinho. É, tem que ter outro dele, é só ficar na reta. Aqui, ó. Vem, vem, morre, morre. Vai. Aí, pegou nele, pegou nele. Ove. Aí, matou. Boa, conseguimos. Tá, mas esse lugar aqui é muito plano. Cadê as montanhas? Ah, não é plano não, Harz. Tem aqui um, inclusive, vão seando perto de nós, vai, dá para fazer um porto. Ai, não. Lá vem ele com o décimo porto dele. Aqui dá para fazer uma base bonita, vai. O que você acha? Eu acho, mas você se aprendeu a aclamar? Eu não sei nem... Ó, como eu quero fazer um porto, vou tentar aclamar aqui perto. A gente ganhou uma inchada, ó. Ferramenta de seleção. Ah, tá aqui, Harz. Quando você pega a ferramenta no chão, na mão, aparece um negócio. Tem que ser rápido. Mas qual... Eu posso aclamar qualquer... Quantos blocos eu quiser? Não, acho que é uma chunk. Eu vou apertar F3G, eu quero aclamar uma chunk certinho. Ó, vou vir aqui. Beleza. Olha, ele deu certinho ali para mim. Agora eu vou vir aqui nesse cantinho. Foi. Uou, deu certo! Ué, essa terra desceu, tá escrito. Deu certo, Harz. Tenta quebrar bloco. Tá, é F3G para aparecer, né? Isso, mas tenta quebrar bloco para ver se você consegue. Calma aí. Aqui no My Chunk. Cadê? Tá aqui? É, aqui dentro. Não. Você não tem acesso, Harz. Mas eu vou te dar acesso porque a gente é um grupo. Tá, mas você sabe dar acesso? Como é que faz isso? Não sei, deixa eu ver. Nem eu. O cara tá de noite, Delete. Meu Deus. Vou colocar meus baús. Agora sim, Harz. Eu posso deixar meus baús aqui tranquilo, ó. Aqui ninguém vai roubar. Ver se você tem acesso. Tenho nada! O que tem aqui? É meus itens. Olha que curiosidade, velho. Vai clamar seu terreno. Clama seu terreno um pouco mais para lá. Aqui, ó. Vamos morar perto. Tá, 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 tá. F3G. Até onde vai soar a sua chunk? Essa aqui é a chunk que ainda soa aqui? Deixa eu ver. É até aqui, ó. Aqui já sai. Faz com uma chunk de distância. É isso? Faz com uma chunk de distância. Vou ver. Eita, eita. É! Ó, 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 ó. Foi aí já. Vai pra lá. Tá, tá. Tá, deixa eu ver. É aqui. Ó. Até... É grande, velho. Aqui. Foi? Aê, chunk do house. Caraca, que god, velho. Bom, agora aqui você pode colocar seus baús e proteger os seus itens. E assim a gente vai fazendo a vila da irmandade. Vamos começar a chamar a galera pra cá também? Vamos chamar. Tá cheio de gente aí. Tem que chamar todo mundo. Nossa, eu vou guardar umas coisas aqui, cara. Tô muito cheio de... E eu preciso completar aquela missão dos dois mil blocos. Ô, então espera aí. Eu aí. Eu tava fazendo ela. Deixa eu colocar aqui e a gente vai lá. Eu achei um lugar da hora pra gente cavar. Você pode me indicar uma chunk colocando o bloco da natureza selvagem. Ô, chunk. Ô, Hars. Pera aí. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Será que eu consigo ter duas chunks? Sei lá, cara. Foi. Eu acho que foi. Eu tenho duas chunks. Essa aqui também? Sim, coloquei uma do lado da outra. Peguei uma do lado da outra. Que da hora. Eu vou fazer a mesma coisa. Ô, Hars, eu acho que dá pra nós comprar. A gente pode comprar chunks e ir aumentando a nossa base. Caraca, que irado. Que massa, galera. Olha o tamanho do meu terreno. Nossa, dá pra fazer um negócio monstruoso. É? Eu vou comprar um terreno aqui pra baixo. Eu vou fazer uma casa de dois anos. Boa. Eu vou limpar meu terreno aqui já. Vou deixar limpinho. Yes! Eu fiquei uma também. Fiquei duas. Que legal, velho. Caraca, velho. Eu vou fazer uma mansão. Uma mega mansão na Vila Irmandade, velho. Ô, Hars. Mas eu acho que essa chunk a gente pode ganhar em baús, sabe? Em chaves, essas coisas. Verdade. Nossa, dá pra gente fazer uma coisa muito gigantesca aqui, cara. E como eu queria montar a Vila Irmandade aqui no servidor da Kiglandia, eu acabei chamando um serra. E ele adorou a ideia. E eu já fui ensinar pra ele como que clima um terreno, né? Que é pegar um terreno pra você e deixar ele 100% seguro. E ele conseguiu fazer isso. Aí, depois, eu fui lá com o Hars minerar pra gente conseguir bater aquela missão do começo, que é de minerar 2 mil blocos. Essa missão vai dar pra gente ter uma chave, que a gente pode pegar essa chave e abrir um baú e ganhar itens lendários. Aí, galera, o Hars já completou a missão dele e eu acabei de completar a minha. Consegui aqui bastante fragmento comum. Eu tenho que dar o jeito de levar esse aqui lá pra minha base. Mas se eu vir aqui, agora eu consigo uma recompensa que é uma chave. Chave avançada. Abra a caixa avançada e barra caixas. Botão esquerdo, pá, botão tem que ir lá na barra caixas. Ah, olha só. Vim pra cá abrir aqui as caixas. Olha quem já tá aqui. Bom, a minha chave é de caixa avançada. Então, deixa eu pegar aqui a caixa avançada aí. Seu inventário não tem espaço. Ah, droga. Não acredito nisso. Vou voltar pra casa então pra desvazar meu inventário. Aí, galera, agora sim. Vamos ver. Caixa avançada. Aí tá a preula. Uou, vai vir o item, vai vir o item. Uou, um machadinho. Cadê? Eu fiz só dois. Ah, galera. O meu machado do kit YouTube é bem melhor que esse aqui. Mas que da hora, cara. Eu tenho a chance de conseguir um item muito roubado, mano. Tem outras caixas aqui também. Caixa de spawner. Caixas lendárias. Caixa de evento. Que massa. Qual é essa Vila Irmandade? Vila o quê? Ah, Vila Irmandade. Eu andei pra longe. Aí eu peguei e servei uns terrenos. Chamei o House e o Serra. Você não quer colar com nós lá, não? Mano, eu quero. Eu sou da Irmandade, ué. Vila Irmandade. Então, coloca com nós. Eu vou lá pra minha home. Aí você manda o TP pra mim. Tá. Vai lá que eu te mando o TP. Home. Aqui, ó. Calma lá. Aí, galera. Vou chamar o Fenta aqui, ó. Deixa eu mandar um Theo pra ele. Theo. Aí. Vem. Aí. Ha, ha. Isso não é não, mas não parece uma vila, não, mano. Não acabou de começar. Tá aqui, ó, meus baús. Tenta abrir ele pra você ver. Mano. Tá trancado, velho. Porque eu servei aqui o terreno. Ninguém pode roubar meus itens. E ali pra cima tem a Vila do House, né? A casinha dele que ele vai fazer. E pra aquele outro lado tem a casa do Serra. Pra lá o Serra mora. Ó. Tem gente ali. Cadê? Tem gente aqui. Eu acho que é o Serra. Mano. Não é possível. É, ó. Terreno do Serra. Cadê ele? Olha, olha. Olha o ordinário aí, ó. Olha só. Ele mora aqui, velho. Não dá pra bater nele, mano. O que vocês estão fazendo na minha residência? Eu chamei o Fenta pra morar aqui. Eu vim te avisar, Serra, que eu vou ser seu vizinho. Nossa. Nossa. Não faz isso comigo, por favor, não. Mano, seu terreno acabou exatamente aonde, ô Serra. Então, eu tenho três chunks, mano. Eu tenho três chunks. Mano, como é que vocês enxergam isso? Tem um comando pra enxergar, não tem? Ó, eu barra lendes. É, eu tô vendo aqui. Eu tô vendo o terreno do Serra. Tá vermelho o terreno do Serra. É, pra mim tá verde, né? Porque é o meu terreno. Aí, ó. Que da hora, velho. Agora eu consigo ver o espaço. Olha, o seu tá ali. O meu é esse aqui. Que da hora. Fica perto de mim, não. Vai mais longe. Vai mais longe, que eu quero fazer caminho aqui em bordo da minha base. Vou pegar na beirinha aqui, ó, do Serra. Eu fiquei em um bloco do meu terreno. Vem pra cá, seu homem. Mano, eu vou pegar na beirinha do terreno do Serra aqui, ó. Pra ser vizinho dele. Isso, faz isso aí. Nossa, nossa. O cara vai me ter. Cadê? Olha lá. Cadê? Olha o terreno dele. Olha o terreno dele. Meu Deus, o cara colou no meu terreno, mano. Confiar em jogador. Digite o nome do jogador no chat. Eu vou te chamar o Delete, mano. Vai, chama eu aí. Chama eu. Ó, não consigo quebrar nada aqui. Ah, chamei o Delete. Vê se apareceu aí pra você aceitar, Delete. Você não tem permissão? Pera aí. Ah, aceitar aqui, ó. Vou aceitar. Aceitei. Por agora. Aê, agora nós é aqui, ó. Compartilho o mesmo terreno, velho. Eu cheguei, mano. Olha, a cor do terreno mudou. Você mexeu na minha casa? A cor do terreno mudou pra mim. Você tá maluco. Ficou verde agora, né? Ô, Serra, toda vez que você me bate, eu não posso usar comando. Não faz isso, mano. Eu fui do Delete agora. Foi mal, foi mal. Ô, vocês viram aqui? Mano, tinha alguém aqui, mano. Eu juro. Eu juro, mano. Tinha, 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 tinha. Ele olhou pra mim e entrou aqui atrás, mano. Eu não tô maluco. Você tá vendo coisa, mano. Não tem ninguém aqui, não. Entrou aqui pra trás e desapareceu, mano. Começou o RP. Começou o RP. Começou o RP. Olha que da hora. Eu não consigo matar os animais no terreno do céu também. Eu consigo. Ali, ó. De novo. De novo o quê? Vocês estão vendo? Por que vocês não enxergam o que eu enxergo? Cadê? O que você tá vendo? Cadê? 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 Mano, tá aqui, ó. Cadê? Não existe nada, cara. Para com isso, mano. Mano, eu vou pegar as flores vermelhas aí, mano. Aí, ó. Pega as flores vermelhas. E aí? Ai, ai. Preciso de várias. Mano, eu vou criar um treco muito da hora. Me sigam, me sigam. Eu vou dar um pacada, mano. Cara, eu tô curioso agora, velho. O que você vai fazer? Mano, vê só, vê só. Olha, deixa quase... Você consegue mexer isso aí, Bo? Caraca, eu não sabia. Eu consigo, né? Porque não é um item. Tipo, eu não consigo roubar item dela, né? Faz sentido, ó. Eu vou fazer aqui um pacada. Mano, vocês vão gostar disso aqui. Isso aqui é tecnologia nova que eu aprendi a fazer, ó. Caramba, aí me protejam dos zumbizinhos aí, galera. Vai, vai. Tá dando cobertura. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, viu o Aerobrine ali? Tinha um Aerobrine aqui, gente. Agora você acredita. Agora você acredita, né? Aqui. Estão de zoação com a minha cara, mano. Tinha um buraco. Tinha um buraco de Aerobrine. Estão de zoeira com a minha cara, mano. Meu Deus do céu, velho. Vou colocar coisa aqui. Agora vocês acreditam. Vocês dois combinaram isso aí, né, mano? Eu não combinei nada. Não combinei nada, mano. Eu vou fazer aqui, ó. Uma torre, ó. Bem altona. Ah, sim. Vai marcar o spawn aqui. É isso. Não, não, não. E daí, eu vou colocar aqui, ó. Esse bloco azul, tá vendo? Aham. Aham. Aí, se... Ah lá, ó. Tô falando. Por que que tá caindo raio aqui, gente? Tá lá o quê? Tá chovendo, tá? Se minha teoria tiver certa, eu criei um elevador. Calma aqui. Eita, Priola. Que da hora, velho. É igual aquele mod. É, mano. Ele faz uma seta toda vez... Meu Deus do céu. Eu quero descer. Que da hora, mano. Como que desce? Ah, eu não posso estar em combate. Então, meu presente é um elevador desse aí pra cá, daí. Toma, a gente encerra. O teu e o pudelete. Um pra você aqui, ó. Agora todo mundo tem elevador aqui, ó. Eu tenho dois. Chegou a revolução. Que da hora, velho. Você fica bolado se eu gastar as lula que você me deu pra fazer uma cama? Não, não. Pode fazer, mano. Bom, galera. Eu vou deixar vocês aí. Eu vou deixar vocês aí que eu quero fazer minha casinha. Cara, que da hora essa vida, irmã. Olha, rapazinha. Eita, olha quem chegou aí. Eita, olha o Vitão aí. E aí, rapaz. Ô, louco. O cara já tá de escudo e tal. Já separaram o lugar pra morar aqui. O negócio tá ficando bom, hein? É, inclusive vocês estão no meu terreninho, hein, vai. Vocês estão no meu terreno e nem vocês cai pra fora daqui que eu quero construir o meu castelo. Que isso? Eu vou deixar a autorização aí pra abrir esse bloco aqui rapidão. Ah, não. Aqui tem meus minérios, vai. Tem meus minérios. Aqui, Vitão, vai ser a futura Vila Irmandade. É, boa. Eu fiquei sabendo. O Serra me falou. Eu tava lá pertinho dele lá. Inclusive, eu peguei até um terreno lá próximo dele lá, inclusive. Se vai ter uma vila. Precisa ter um clã dessa vila, sim ou claro? Ah, é verdade, é verdade, mano. Ó, vou criar aqui clã IMD. Caraca, já vai criar? Já vou criar já, ó. Eu vou. Tá criado, filho. Bota eu, bota eu nesse clã, Rars. Bota eu. Caraca, moleque. Já me convida, já me convida. Caralho, deixa eu... O clã IMD foi criado pelo jogador House, ó. Que apareceu ali. Mandei, let's game. Mandei, convite, aceitei. Entra aí. Tô no clã. Ó a tag. Ei, ei, ei. Vou convidar aqui o Vitor. Caraca, até tag, mano. Pode crer. Mandei convite pro Vitor também. Aí, aceitei. Agora eu não sei. É, eu não sei o que é o Vitor aí. O novo magnato. O que é isso, cara? Pô. Nós já tem, ó. Nós já tem uma missão aí com o clã da Irmandade, hein? Superar o Zeca Bagodinho como os magnatos do servidor. É verdade, é verdade. Ah, mas isso aí é bem fácil, né? Tá em cinco, seis pessoas aqui, velho. Isso aí é tranquilo. Dá pra ele fazer as farms. Não, vai ficar mais rico do servidor. Mas não tá em cinco e seis. Nós estamos em milhões. Só falta vocês virem pra cá e fazer parte do clã Irmandade na Kinglandia. E, bom, galera, como o Raul falou, se vocês quiserem fazer a base aqui do lado da gente, as coordenadas são essas que tá aparecendo aí na tela. Menos 487 e 475. Vamos lotar essa região com várias bases e várias casinhas pra gente fazer a Mega Vila Irmandade. E, bom, galera, como o Raul falou, se vocês quiserem fazer a base aqui do clã Irmandade.